Enquanto as Crianças Dormem Esta história começa com uma corujinha e seus pais. Eles viviam em muita harmonia no sudeste brasileiro, num florido terreiro no seio de Minas Gerais. Era um tempo em que os bichos falavam numa floresta cheia de árvores frondosas, rios de água limpinha, onde peixinhos nadavam. Havia também passarinhos e flores muito cheirosas. Na copa de um abacateiro, em um ninho aconchegante e muito longe do chão, vivia Dona Coruja, ave muito elegante, com sua filhinha faceira e seu marido, o Corujão. Toda noite, Dona Coruja contava uma historinha para embalar o sono de sua filhinha. A corujinha adorava e só depois, quando a história acabava, sorria, suspirava, deitava e dormia. E assim, nossa amiguinha foi crescendo e o tempo foi passando. Certo dia, depois da cesta, era um dia de verão, Dona Coruja, já velhinha e doente, coitadinha, morreu do coração. Todos os bichos da floresta choraram de tristeza. Fez silêncio a natureza. Ficou somente a corujinha e seu pai, o Corujão. E agora? Quando a noite cair, quem vai contar histórias para a corujinha dormir? O Corujão não podia. Não podia dormir tarde, tinha que descansar, porque acordava cedinho para sair e trabalhar. Outro dia, um papagaio que voava por ali fez uma sugestão muito boa para a corujinha Lili. E se ela, à luz da lua, até a cidade voasse e devagarinho pela rua procurasse uma casa onde morasse uma criança e tivesse uma mãezinha que contasse uma historinha que alegrasse o sono de quem dormisse? E se ela, então, pousasse na janela e... e escutasse? Dito e feito, foi perfeito. Enquanto o sol ia e a noite vinha, foi saindo a corujinha para ouvir uma historinha numa janela vizinha. Curiosa, foi ouvindo até que, num dado momento, ela percebeu, espantada, que a criança já dormia e a mãezinha cochilava depois da história contada. No entanto, feito magia, outra historinha surgia e chegava aos seus ouvidos. Com detalhes bem precisos, vinha voando de um sonho. Sonhado naquele momento, era como o pensamento da criança que dormia. E assim, ela percebeu que podia ouvir direitinho todo sonho de criança e guardar em sua lembrança tudo o que acontecia no sonho de quem dormia. E depois daquele dia, toda noite, nossa amiga Lili sempre achava por aí uma janela diferente e um novo sonho aprendia. Sonho vindo de alguém que nem sabia, que nem passava pela mente que a Lili estava ali. E todos os sonhos que ouvia decorava com precisão para depois contar para a bicharada de sua floresta encantada tudo o que agora guardava no fundo do coração. E os bichinhos da floresta ouviam com atenção, sem perceber que no fundo, depois da história que ouviam, sempre ao final aprendiam uma valiosa lição. Por isso a coruja até hoje, das aves é a mais astuta e quando chega a escuridão, fica com os olhos bem abertos e ouvidos em prontidão. Podem saber que algum sonho naquele momento, ela escuta e brinca com a ilusão. E então, uma grande ideia teve a corujinha gentil. conhecer sonhos de crianças das várias regiões do Brasil. Ir ouvindo sonhos até bem lá no fundo, para depois ir contar para todo mundo. o... 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 Legenda Adriana Zanotto